Iveco Bus entrega primeiros 155 ORE3 do Caminhão da Escola. A Iveco realizou a entrega de seu primeiro lote de veículos do Caminhão da Escola para a Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco. Composto por 155 bus, 15 210 ORE3, autor do Programa Estadual Juntos pela Educação, adquiriu 355 unidades. Segundo a empresa, as Secretarias de Educação dos Estados da Bahia e do Mato Grosso também realizaram expressivos pedidos de ônibus para a iniciativa do governo federal, que busca promover transporte a estudantes em áreas rurais e urbanas de difícil acesso. A Iveco liderou a licitação do governo em busca de ônibus escolares com 7.100 veículos. Foram habilitadas 3.600 unidades do Bus 10190 ORE2, ônibus rural escolar 2, com motor de 190 cavalos e capacidade para 44 estudantes mais o condutor. As outras 3.500 unidades são do Bus 15 210 ORE3, ônibus rural escolar 3, equipado com motor FPT industrial de 210 cavalos de potência e capacidade de transportar 59 alunos mais um motorista. Esta foi a primeira vez que a Iveco Bus ofereceu este modelo ao caminho da escola. E aí E aí E aí